Alô meu patrão, João Elson do Mistério, Pastor Júnior, abençoado, sigo no meu rei! Vamos orar igual Elias, e o fogo vai descer Vamos orar igual Elias, e o fogo vai descer O fogo vai descer, e o fogo vai descer Vamos orar igual Elias, e o fogo vai descer O fogo vai descer, o fogo vai descer O fogo vai descer, o fogo vai descer Tem poder de Deus, poder de Jeová Tem mistério santo, tem braça viva, virado no altar Tem poder de Deus, nesse lugar Tem braça viva, tem vazio no mato, nesse lugar Vamos orar igual Elias, vamos orar igual Elias Vamos orar igual Elias, vamos orar igual Elias O fogo vai descer, vai descer, vai descer E desce fogo, e desce fogo, e desce fogo, e desce fogo E desce fogo, e desce fogo, descem o quê? Desce poder Vai, vai, vai E desce fogo, desce fogo Vamos orar igual Elias E vamos orar igual Elias Vamos orar igual Elias E o foco vai descer, vai Vamos orar igual Elias Vamos orar igual Elias Vamos orar igual Elias E o foco vai descer, vai Tem vaso cheio no manto meu No mistério de Jeová Tem vaso cheio Tem vaso cheio Tem vaso cheio De Jeová Vamos orar igual Elias Vamos, 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 vamos Alô Antônio chegou com a gente aqui agora, seu veneno Chegou, seu veneno Eu disse vamos orar igual Elias Vamos orar, vamos orar Vamos orar, vamos orar igual Elias Eita Música